Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Sean E aí alemão, beleza? Tudo certo meu querido, e hoje estamos aqui para falar sobre o que? Sobre o que? Sobre a tradução dos jogos para português, nossa língua materna, que na verdade vem de Portugal Mas é materna nossa, porque o Brasil é só para os outros É só para os outros, né? O Brasil é só para os outros, sempre foi, né? Sempre, sempre Então é isso aí, vamos lá Mas é isso aí alemão, vamos começar aqui falando sobre a parte que eu acho que é mais profunda do nosso coração Que é a nossa experiência com a dublagem nos jogos, né? Quando começou com você, não só a dublagem, com a localização que a gente chama Que é quando eles botam os textos em português, né? Você teve alguma experiência aí que te marcou? Alguma coisa para falar sobre o que você acha disso, o que te ajuda O que que, para você como jogadora, né? O que que isso te... Eu não sei nem uma música com ti, vai ver... Tá, tudo certo Então, eu acho que eu tive uma não experiência, né? Eu não sou muito de jogar RPGs, mas eu tentei jogar Skyrim Aí, como eu não manjo muito dos inglês, aí eu acabei abandonando Por causa disso, você não conseguia jogar Isso, por não ter uma tradução, ou não ter pelo menos um menuzinho em português Isso foi uma dificuldade Então, acredito que uma tradução nos jogos aí facilita bastante Sim, com certeza E experiência, quando você era mais novo assim, você não lembra de nada De ter alguma dessas, assim, um jogo que te marcou Só jogou ele porque ele tinha em português Por exemplo, que ele tinha bastante no computador, essas coisas Pior que nenhum, cara Não, era mais do videogame mesmo Era mais um órgão do português Acho que eu ficava só jogando futebol mesmo Só futebolzinho Então é isso aí Eu já tenho algumas experiências bem boas Eu lembro bastante de um primeiro jogo que eu... Foi o primeiro jogo que eu joguei Muito experiente, né? Ah, é? Muito, muito experiente em várias coisas Tiros Então, como eu tava falando, eu tive uma experiência bem legal Que eu acho que muita gente que me jogava no computador teve Foi com o Max Payne Max Payne, ele foi um dos primeiros jogos Se não o primeiro, eu não lembro agora se foi o primeiro Mas havia totalmente dublado E era sensacional E é uma coisa que eu fico muito bravo hoje em dia Que ele tem jogo pra vender, tem na Steam Tem tudo quanto é em lugar Só que a dublagem não tem mais em lugar nenhum Porque, se eu não me engano, venceu Os direitos, o jeito que eles fizeram o contrato Com os dubladores e tal Não deu certo e tal E hoje em dia eles não podem mais Comercializar essa dublagem Então pra você encontrar ela Você tem que, tipo, fazer uns hacks Ir lá na internet, baixar Mudar os arquivos e tal É um negócio bem complicado E é muito difícil de você encontrar E é o que eu fico muito triste Porque eu tento jogar esse jogo hoje de novo O Max Payne Com a dublagem em inglês E não é a mesma coisa É totalmente diferente Porque aquela dublagem Primeiro que Ela era fantástica Era muito bem feita E combinava demais com o jogo Acho que foi um trabalho Por o tempo que ele saiu O Max Payne é de 99, 2000 Acho que é por aí E, cara Era um trabalho primoroso Eu acho que é melhor que muita dublagem A gente tem até hoje em dia Dentro dos games É um negócio que realmente Me trouxe pra dentro daquele jogo Com uma história tão profunda e tal O fato de ter aquela dublagem Ajudou demais, né? É uma coisa que eu sinto muita falta No próprio Max Payne hoje em dia Até recentemente comprei ele na Steam Né? Tava uma promoção lá Tava 5 reais Aí eu fui jogar Não tinha dublagem Aí o que eu vi Você foi lá Devolvi Peguei meu dinheiro de volta Porque isso é um roubo Eu tinha que ter dublado Esse jogo É algo essencial Pra você jogar Max Payne E outra coisa que eu acho Que eu tive muito interessante também Na minha vida Foi Como você falou dos RPGs, né? Eu sempre fui muito viciado em RPG E não só em RPG Mas jogo de De puzzle, né? Jogo de quebra-cabeça Sim, de Esqueci o nome agora Que tem em português também Que a gente pode chamar De enigmas E eu gostava muito do Final Fantasy IX E foi um jogo que Eu me forcei A aprender Inglês Por conta do jogo Então Eu jogava com o dicionário Do meu lado Eu tinha o Michaelis lá Sabe o Michaelis? Eu tinha o dicionário do meu lado E eu ia jogando E as palavras que eu não entendi Eu ia lá procurar no dicionário Ah, beleza Isso quer dizer isso Isso quer dizer isso E daí eu fui assim Aprendendo o meu inglês Pra poder passar Pra poder chegar Nas partes mais Avançadas do jogo E até No próprio Silent Hill Quem jogou o primeiro Sabe Como é complicado Você jogar esse jogo Sem você entender Inglês Porque Muitos dos quebra-cabeças Do jogo pra você resolver São poemas São rimas E tal Então Pra você interpretar um poema Sem você saber o que ele tá escrito É impossível Não tem como É, então Você precisa aprender E na época Na época também não tinha internet Como a gente tem hoje em dia, né? Era internet de escada e tal Então Ou você aprendia inglês Na marra Ou você não jogava os jogos Então Assim, é uma coisa Então talvez seria uma vantagem E desvantagem É É um jogo que vale a pena Isso Então, é Só que hoje em dia Tu vai ter opção, né? Se o jogo tá em português Tu pode jogar em inglês Sim, eu vou falar Só que Claro que a pessoa vai Pela facilidade, né? São poucas as pessoas Que vão querer jogar em inglês Sim Só aqueles que já estão acostumados E vão querer continuar Com certeza E talvez então Esse lance de dublagem Pode ser uma desvantagem Porque o RPG Facilite É Eu acho que assim Se você for olhar Por esse ponto Tipo, eu aprendi inglês Por causa de videogame Eu aprendi inglês Por causa de filme Seria uma desvantagem Porque eu não vou Estar aprendendo alguma coisa E aprender uma língua nova É sempre bom, né? Mas Eu creio que pra indústria Como É É algo de entretenimento, né? Não tô Eu aprendi porque eu era maluco E eu queria jogar aquele jogo De qualquer jeito Não, mas não é o único, né? Não, não Quantas pessoas Muitas pessoas aprenderam Por causa disso, com certeza Muita gente Mas Eu acho que Se você for ver Com uma experiência De entretenimento mesmo Com uma experiência Ah tá, só lá dentro Desculpa É Eu era vadio, tá? Então por isso que eu não Sei ler isso Pode continuar agora Obrigado Mas então Como o valor Acho que de experiência De jogos e tal Eu acho que é muito importante Ter a dublagem E ter até Às vezes não precisa Nem ser dublado Mas só de você ter lá A legenda Toda em português Os menus em português Que é muita informação técnica, né? Às vezes que você não vai conseguir Entender Se tiver escrito em inglês E próprio Pra você acompanhar a história, né? Como As histórias nos jogos Hoje em dia Estão muito mais avançadas, né? Muito mais Mais aprimoradas Sim, sim Antigamente era mais básico Vamos dizer assim, né? É Bem mais básico Não tem nem comparação Acho Poucos jogos variavam disso, né? Mas então Eu acho que é uma coisa que Chama mais a galera Pros jogos, né? Eu acho que O público do Brasil Que principalmente Quando você vê que tem um jogo Não sei você Como lojista Quando tem um jogo Em português Chama mais A galera compra mais Ou não faz tanta diferença Faz bastante diferença É RPG então Quando tem opção Uma legendinha ali Um menuzinho Perfeito Vende muito mais É, então é isso Por isso que eu acho que É a faca de dois gumes, né? Tem um problema Que você não vai aprender inglês Você vai ter que ir lá Aprender nas lojas Nas empresas Que fazem musiquinha Pra você aprender inglês Por exemplo O meu exemplo Eu não aprendi inglês Mesmo sendo inglês Então depende Então quem chega A conclusão é que A pessoa é que vai querer Aprender ou não Então é Exatamente Se você for vagabundo Como um alemão Você não vai aprender Se você for um cara Esforçado Se for vagabundo Igual o Bart Igual o Bart Aí você aprende Então dane-se Então é só ruim mesmo Não tem português É só ruim Não tem nada de bom Então agora Vamos a gente vai conversar Um pouquinho mais aí De como isso influencia Na indústria dos games, né? Qual a sua opinião sobre? Ah, eu acho que Principalmente aqui No mercado brasileiro, né? Eu acho que é uma coisa Muito importante Eu não sei Eu que trabalho Com o YouTube aí, né? Tem vários amigos Que fazem Tem canal de fazer série E tal, né? Que ele faz Zerando jogos e tal E tem muita gente Que tipo Só vai fazer a série Se o jogo tiver No mínimo Uma legenda Por quê? Não é porque Ah, o cara é elitista Não, é porque o público Não assiste os vídeos Se o jogo não tiver A legenda E eu creio que isso Deva traduzir muito Para comprar até o jogo, né? O cara não vai comprar o jogo Se ele não for entender a história Se ele não tiver ali como É... Como ler mesmo, né? O que está escrito lá na tela Que deve complicar demais A situação E deve, né? Ter uma deficiência Muito grande Na experiência Eu acho que Que nem tu falou, né? É uma questão de entretenimento As pessoas não querem ter o trabalho De ir lá Pesquisar Pegar um dicionário Que nem existe mais, né? Sei lá Ir lá no Google E pesquisar Sobre o jogo Sobre como que é a história Eu acho que é fácil A gente fazer uma conexão Com a indústria do cinema Hoje em dia Se você vai ver cinema A maioria das salas São salas de filmes dublados, né? Sim É uma maioria Disparada, assim Porque é isso O cara A maioria do pessoal Ele não quer ir lá Ter o trabalho De ficar lendo E não sei o que Não sei o que Ele prefere ter Ah, eu vou ali Para me divertir Para desligar a cabeça Eu penso pior, né? Filme 3D Legendado Aí não dá É verdade É uma bosta Então é isso que você falou É um entretenimento O cara quer se divertir Então se ele tiver Que ter um trabalho Para se divertir Então eu acho Que já é uma barreira a mais Então para ajudar a indústria Assim no ponto de vendas De popularidade De, né? Eu acho que ajuda demais Assim É algo que é Sei lá Acho que é vital Para a indústria A gente pode ver até Assim Como é algo Muito importante Para o próprio Nintendo Que assim Nos Estados Unidos Está Nos Estados Unidos O Japão Está bombando, né? Está arregaçando Está vendendo Console e Jogo para caramba Só que aqui no Brasil Eles não estão tão bem assim Por quê? Porque não tem a localização Além de, óbvio Os jogos estarem Ultra caros Por causa da Importação Da importação É, dos jogos Que não tem A Nintendo não está no Brasil, né? Não tem o representante oficial aqui Então os jogos têm que ser importados Aí fica muito mais caro o preço, né? Mas isso é outro assunto De imposto Essas coisas Mas A própria localização dos jogos Não tem O Mario não tem português O Zelda não tem português O Mario, cara É um absurdo O Mario É, é um absurdo Para copilô São jogos que tipo Apesar de Eu, Marmanjo Velho Você também A gente adora jogar Mas Eles são jogos Primordialmente Feitos para criança, né? Tipo A criança jogar O jogo lúdico e tal E não tem português Então a criança vai pegar lá Vai pegar Mamã mia Não vai entender porra nenhuma Então Então Fica meio estranho E acho que a Nintendo Com o Switch, né? Com o console tão bom que eles fizeram aí Tão legal Tão diferente Novo assim Uma coisa nova Acho que se eles tivessem essa localização aqui no Brasil Ia estar dando muito mais certo, né? Eles não estão fazendo essa aposta Porque eles sofreram muito com o Wii, né? Tinha muita pirataria do Wii E como a Nintendo é meio 880 Eles ficaram meio putinhos e foram embora É Porque Ah, os caras só compram o jogo pirata Então Mas é Só o segundo melhor O segundo melhor país aí É Mas não importa, né? Não importa Só o pirateiro Só tem pirateiro no Brasil Só que como hoje em dia A gente está numa era Que a pirataria está meio que Indo para o final dela Mas no PC Geralmente tem mais pirataria No videogame mesmo É muito pouco Hoje em dia Acho que quase nada Então Ela estaria faturando muito mais Se ela tivesse aqui, né? Então É uma visão meio curta Eu acho da Nintendo Nesse ponto Tem alguns usuários Que são meio chatinhos, né? Falam que a dublagem é Meia boca, não sei o que Mas não importa, cara Se a dublagem for meia boca Põe em inglês Pronto Simples Porque acho que a gente tem que Torcer para que Sempre saiam os jogos em português Sim Para dar a opção Usuário escolhe Sim, sim Melhor ter a opção do que não ter Exatamente Porque sempre Nunca vai ter um jogo só em português, né? A não ser que uma empresa brasileira Aí no futuro venha a crescer Eu acho muito legal Mas ela vai ser obrigatória Obrigada É obrigada a falar inglês Senão não vai vender o jogo, né? Isso é uma coisa meio óbvia Mas nunca vai ter Então, assim Óbvio que a gente tem exemplos Acho que são ruins para a indústria Como foi o da Pit E do Roger Não sei se vocês lembram Foi no Battlefield Hardline Tinha o Roger, né? Hardline e o Roger E a Pit foi no Mortal Kombat 10? É Foi no X, né? No Mortal Kombat X E sim Não foi O resto das dublagens desse jogo Não era horrorosa Mas tinha esses dois pontos, né? Que eram pontos de muito marketing Muita divulgação A Pit e o Roger E a dublagem deles Ficou uma bosta Ficou horrorosa Isso assim É muito ruim, eu acho Para a indústria Porque afasta a galera A gostar da dublagem Essa galera que ele falou Que é mais purista Que gosta mais Jogar o jogo em inglês E fica Ah, dublagem é uma merda Não sei o que Quando ela vê esse exemplo, né? Ela fala Pô, olha aí Não falei que a dublagem é uma bosta Não falei Sim, até seguindo esse exemplo Teve gente que falou Não, não vou jogar Não vou querer nem comprar Ah, não Só vou jogar em inglês Por causa de uma dublagem Sim De um personagem De um personagem Tinha 20 personagens Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente chegou à conclusão De que É sempre bem-vinda A dublagem, né? Óbvio que se não for Pit e Roger Por favor, Pit e Roger Nada contra vocês Mas não dublem jogos Não dublem nada, na verdade Continuem cantando E, sei lá Fazendo o que vocês fazem Não sei o que vocês fazem Isso, e produtoras Contratem dubladores Isso Simples Profissionais 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 Pessoas Que sabem o que estão fazendo Não Malucos como eu Não me contratem Pra dublar um jogo Nunca, por favor Sem chance A não ser que você Vou pagar muito dinheiro Eu assim Então é isso aí, galera O que teríamos para falar hoje Sobre dublagem Tradução nos jogos É isso aí Foi isso aí E no mais É isso aí Deixem as suas opiniões Agora aí nos comentários Pra gente fazer aqui Disso uma discussão Como é, né? O quadro O TAM Mas no mais Também vão ficando por aqui Não esqueçam de deixar O que é aquele Joinha maroto Aqui pra gente Se inscrever no canal Se inscreva no canal Acompanhe os outros vídeos Que estão em algum lugar Na tela E siga as redes sociais Que devem estar aqui no meio Ou não sei Depende do editor Acho que Ajuda a gente Editor Não bota na minha cara Ou na cara da alemã É, por favor Porque, né? Essa beleza Se você tampar essa beleza O vídeo vai cair Visualização agora Então Deixem a nossa beleza Até o final Beleza? Mas é isso aí Não mais vão ficando por aqui E Pra acabar aquele delicioso Beijo Até o final Tchau É isso aí Tchau